Receita de hoje, quero saber, será que eu vou conseguir despertar em vocês a vontade de fazer um biscoito? Que ao meu ver, antes de conhecer essa receita e fazer, claro, eu pensava que era muito difícil dar o ponto de conseguir fazer ali um biscoito champanhe, perfeito, delícia. E é essa a receita de hoje. Vamos para a receita? Nós começamos a receita colocando aqui as claras, que são quatro claras, tá? Nós vamos bater ela em neve. E aqui, os ovos que eu estou utilizando são ovos grandes, ovos do tipo jumbo, tá? Então, batendo aqui, ó. Só começar aqui a bater, a espumar, tá? Para eu colocar depois uma pitadinha de sal. Ó, nesse ponto que ela está parecendo uma espuma, eu vou colocar aqui uma pitada de sal. E eu vou continuar a bater até ficar em ponto firme, tá? Essas claras. Nessa clara, eu vou colocar metade do açúcar que vai na receita. Eu estou utilizando aqui 120 gramas de açúcar. Eu estou colocando aqui em gramas também, porque vocês têm me pedido aí, né? A receita é em gramas. E eu estou colocando aqui em xícara também, para vocês terem uma noção, quem não tem uma balança para pesar e tal, né? Ó, é equivalente aí a 3 quartos da xícara de chá. Essa minha xícara de chá é de 240 ml. Então, eu vou colocar metade do açúcar aqui. Ou seja, 60 gramas nas claras. Né? A gente baseia aí, ó. E agora, eu vou acabar aqui de bater até no ponto que eu quero, no ponto firme. Perceba que é um ponto firme, tá, gente? Então, agora eu vou reservar essas claras, tá? Com o açúcar. Vou deixar aqui de ladinho. E venho com as gemas. Então, por que bater as claras separadas das gemas? Essa é uma dica que o professor de confeitaria, o chefe Fabiano Pedroso, passou. É, porque assim, se bater ali junto, não vai ficar uma consistência mais firme, tá? Então, fazendo isso de bater as claras, bater as gemas ali e depois unir os dois, vai dar uma textura diferente, uma consistência diferente, tá bom? Vai ficar mais firme. Então, agora aqui, ó. Gemas. As quatro gemas. É, não precisa peneirar, tá? Só se vocês fizerem muita questão de peneirar, sem problemas. E agora, eu vou colocar aqui o restante do açúcar, tá? Ou seja, as 60 gramas aí que sobraram, né, das claras. Ó, até com aqui com o batedor mesmo sujinho de claras, eu vou bater aqui as gemas até ficar um creme mais claro. Ah, lembrando, gente, ó, tudo bem de eu misturar agora as claras aqui com as gemas, tá? Não vai ter problema nenhum. Mas, tomar cuidado na hora de separar as claras das gemas, de não ter nenhum resquício ali de gema, porque senão, as claras, elas não vão dar o ponto de neve, tá? Então, tomar esse cuidado aí. Então, agora, bater até ficar mais claro, tá? Ficar um creme claro. Olha só como que ficou bem claro. E o que nós vamos fazer agora? Colocar uma essência. Eu vou usar aqui a licença de baunilha, tá? Eu gosto, mas caso vocês não queiram usar, tem gente que não gosta de essência de baunilha, podem usar raspa de laranja, vai dar todo um perfume, um gostinho super bom, de limão, tá? Ou qualquer outra essência também que vocês gostem. Mas eu acho que combina mais, né, a baunilha ou realmente as raspinhas de laranja ou de limão. Ó, ó, tô usando aqui meia colher de chá e agora eu vou, aos poucos, colocar essas claras aqui em neve pra que a gente não perca, tá? Toda essa aeração, todo esse ar que está aqui, ó, de baixo pra cima, nesse movimento, ó. E vou colocar o restante. Porque, gente, a bolacha, ela tem essa característica, né, assim, dela ser mais aerada. A gente consegue, tá vendo que não vai nem fermento nessa receita? Porque aqui, ó, esse, essa aeração, né, do damasco aqui com os ovos, os ovos vão fazer esse efeito aí, ó, do fermento. Nós vamos colocar agora o amido com a farinha. O amido vai ajudar a bolacha a ficar mais sequinha, tá? Então, tô usando aqui 50 gramas de amido de milho, que é quase aqui, ó, meia xícara de chá. Junto com 120 gramas de farinha de trigo. É a mesma quantidade de açúcar. Então, eu tenho aqui uma xícara de chá de farinha de trigo. Eu vou colocar aqui os dois juntos, né, os dois secos. Vou dar uma misturadinha. E vou peneirar aqui nessa massa. Aos poucos, tá, gente? Sempre colocando aos poucos. Ó, coloca um pouco. E mexo. Por que peneirar? Porque pra conservar aí, ó, também toda essa aeração da massa. Olha que massa bonita, gente. E aí, vocês são inscritos no canal? Ainda não? Se não, estão perdendo receita boa, hein? Se inscrevam. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho. Compartilha aí a receita com todo mundo aí que vai gostar dessa bolacha. Quem não gosta, né, gente, de uma bolacha de champanhe? Acho difícil, hein? Gente, eu tô aqui, ó, com uma manga de confeitar ou com um saco de confeiteiro. Não sei como que vocês conhecem aí, tá? Tô usando aqui um bico perlé, tá? De um centímetro aqui de abertura. Mas, caso vocês não tenham em casa, gente, não vão deixar de fazer, tá? Vocês podem também, ó. Ah, não tem o bico. Usar só o saco de confeitar assim, ó, cortadinho, tá? Também vai dar. Ah, não tem o saco de confeitar. Pode ser, gente, saco de açúcar. Ele é mais grosso, vai dar certo, tá bom? Então, ó, não tem desculpa. Ó, vou colocar aqui, vou... Colocar um pouco aqui, ó, do saco aqui no bico. Pra que isso não vaze. Tô aqui com um copo, pra facilitar. Aí eu vou colocando. Me amassa aqui, ó. Perceba que ela fica, assim, não muito firme, tá? E é assim mesmo. O que que eu fiz com a minha assadeira, ó? Essa aqui é uma assadeira convencional, ó, tá? Virei, vou usar ela assim, ó, ao contrário. Passei manteiga e coloquei papel manteiga. Por que que eu vou usar ela assim? Porque eu preciso de uma assadeira que não tenha bordas, ou que a borda seja muito baixa. Porque eu preciso desse calor ali, correndo, sabe? Entre as bolachas, pra que ela asse, assim, por igual. E ela fica ali douradinha, tá? Nas bordinhas. Então, o ideal é que seja alguma coisa plana mesmo, tá bom? Então, agora aqui, ó. Eu venho. Ou se vocês tiverem tapete de silicone, tá, gente? Ó, coloquei aqui minha massa. Agora, eu dou uma esticadinha aqui, ó. E tomar um certo cuidado, porque como eu falei, a massa, ela é um pouco mole, tá vendo? Ó, tá começando a sair aqui, tá? Então, você tem que trabalhar com ela, meio que deitada. Ó, vou colocar aqui já. Ó, eu venho fazendo esse movimento, ó. Vou colocar aqui, fazer uma bolacha de, mais ou menos aí, uns 10 centímetros, tá? Vou deixando uma distância entre uma e outra, porque ela vai crescer um pouco. E é isso, gente, ó. O trabalho, tá vendo? Deitado assim, ó. Agora, eu venho aqui, ó, com açúcar cristal. Biscoito de champanhe. Tenho aquele açúcar em cima. Pode colocar bastantinho, viu, gente? Isso vai dar uma crocância no biscoito. Ó o croc-croc aí, né, gente? Quem acompanha eu aqui sabe. Ah, e o meu forno já tá pré-aquecido, viu? Enquanto eu comecei aqui, ó, receita, já deixei ele ligado. Eu preciso dele razoavelmente quente, tá? É... Então, tem que tá pré-aquecido. Gente, agora eu vou levar aqui. Em forno aí, 200 graus. 220. E eu vou deixar por cerca aí de uns 15 minutos, tá? Ele é rápido. Então, começou ali a dourar a beiradinha. Fiquem atentos que já vai tá bom. Coloca a mão lá em cima. Se tiver, né, durinho ali, tá perfeito. Pode tirar. Tcharam! Olha que lindas essas bolachas. Maravilha, né? Lembrando, gente, que tem que tirar... Ó, acabei de tirar do forno. Mas daqui a pouco, quando ela estiver ainda morninha, a gente tem que tirar, tá? Ó, do papel aqui. Agora ainda não dá porque tá bem quente. Tem que tirar, senão... Se ela esfriar totalmente, fica mais difícil de tirar aqui do papel manteiga, ok? E olha só, já aqui, ó. Acabei de fazer uma outra assadeira aqui, ó. Aqui é uma assadeira de pizza, tá, gente? Do mesmo jeito, eu coloquei invertida. Ó, já coloquei o açúcar aqui em todas as bolachas e já vou levar ao forno. O tempo ficou 15 minutos certinho, tá? Então, agora aqui, ó. Outra remessa. Gente, me fala, isso não fica igualzinha à comprada, hein? Ó, já deu uma esfriadinha. Então, eu venho aqui, ó, tirando o papel manteiga aqui por baixo, ó. Olha só. Não fica linda? Aí, eu vou partir, ó. Pra vocês verem. Ela fica crocante por fora e maciozinha por dentro. Vê se não fica perfeita? Gente, para de comprar bolacha de champanhe com gosto de industrializado, né? Olha que maravilha comer aqui, ó. Uma bolacha de champanhe caseirinha, sem conservante, sem, né? Nossa, perfeito. Pra você fazer aí suas sobremesas aí de Natal, que tá aí, ó. Ó, batendo logo, logo na porta aí, né? Pavê, tiramisu. Gente, aprendi um tiramisu no curso. Se vocês quiserem, comentem aqui. Deixem nos comentários se vocês querem receita de tiramisu. Aquele tiramisu, assim, original, sabe? Top, top, top. Fala aí pra mim. Então, agora, ó. Ó. Ela é muito leve, não é? Muito leve. Melhor do mercado, né? Não. Vai quebrar os dentes. Pois é. Gente, façam. Eu quero saber se eu animei vocês a fazerem uma bolacha de champanhe em casa, hein? Só façam uma vez, eu garanto, que vocês não vão comprar mais no mercado, hein? Espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Me falem aí nos comentários se vocês querem tirar a missão, hein? Hum? Ó. Se fizerem, me marquem no Insta. Vou deixar também aqui no meu perfil embaixo pra vocês. Adoro receber fotinha de vocês quando vocês fazem e me marcam, tá bom? Um beijão da Dani. Até a próxima. Tchau.